Olá, eu sou o Kleber Roco e sejam bem-vindos à terceira aula da disciplina de logística. Hoje vamos falar de gestão da demanda e da armazenagem. A aula está dividida em parte A de demanda e parte B de armazenagem. Então, o objetivo da aula é aprender elementos da gestão da demanda e da armazenagem e como elas se relacionam. O texto base desta aula da parte A é o capítulo 8 do livro do Balun, que está sendo mostrado aqui no slide. Então, o que é demanda? Demanda é a quantidade esperada ou concreta de produtos ou serviços que os clientes esperam receber e possui as dimensões de espaço e tempo. Ela acontece em determinado local e em determinado tempo. Então, precisamos saber onde e quando a demanda irá se manifestar. O volume da demanda irá se manifestar. Então, a natureza da demanda. A demanda tem a natureza espacial versus temporal. A espacial, como eu disse, acontece em determinado local. E isso é muito importante, principalmente para fazer o planejamento, por exemplo, do número de armazéns que vamos ter na cadeia de suprimento. Temporal, ela acontece em determinado período de tempo. E isso é muito importante porque nos informa, por exemplo, quanto vamos precisar de capacidade para atender a demanda em determinado período. Então, essas naturezas são muito importantes e têm que ser levadas em conta quando fazemos, por exemplo, uma previsão de demanda. Ela pode ser irregular ou regular. Então, o que é uma demanda com natureza irregular? É que não existe definida uma distribuição de probabilidade dos dados. Não é possível determinar curvas de distribuição de probabilidade dos dados. Já uma demanda regular é possível não só identificar essas curvas de distribuição de probabilidade, como é possível identificar padrões. Por exemplo, crescimento, diminuição da demanda, sazonalidade. Então, existe um padrão que é possível se identificar. E normalmente essas componentes, esses padrões, é possível até de separar nessas curvas. E temos demanda de natureza dependente e independente. O que significa isso? Uma demanda dependente, essa é a palavra, ela depende de algum fator externo, por exemplo, de uma empresa externa. Pensem, por exemplo, em uma empresa que faz pneus de carro. A demanda dessa empresa é atrelada à produção, por exemplo, de uma montadora. Então, sabemos que um carro tem quatro, cinco pneus com estepe. Então, o número de carros que a montadora vai fazer reflete a demanda de pneus da empresa. Da empresa que produz pneus. E demanda independente, ela não tem essa ligação com uma outra empresa. Por exemplo, a demanda de jornais de uma banca. Ela independe de outro fator. Ali tem a demanda, ela pode ser influenciada. Mas ela não depende de outra empresa, por exemplo, para determinar a demanda. E esses gráficos, eles exemplificam padrões de demanda. Esse primeiro gráfico é um padrão de demanda regular. Os pontos pretos são os pontos de vendas e a linha tracejada é a média das vendas. E é possível perceber que a média das vendas é uma reta. Então, mostra ali uma reta sem tendência de crescimento ou decréscimo das vendas. Já o gráfico B tem aqui os pontos pretos que são as vendas reais e a média que passa no meio desses pontos, ela tem uma tendência de crescimento. Você observa uma tendência de crescimento. E já o gráfico, se além dessa tendência de crescimento, é possível perceber uma sazonalidade. No qual há períodos que as vendas são maiores, eles se repetem. E há períodos que as vendas são menores, que também se repetem. Então, tudo isso são padrões de venda que tem distribuição de probabilidade muito bem definida. E é possível identificar esses padrões. Já a natureza irregular da demanda segue um padrão aleatório. Não tem um padrão definido. Então, aqui a gente tem uma demanda alta em um determinado período. Depois, dois períodos sem demanda. Aí, um terceiro período com uma demanda pequena. Aí, volta. Uma demanda maior. Então, não tem definido uma distribuição de probabilidade dessa demanda. E o que é previsão de demanda? São métodos com técnicas para estimar o volume da demanda ao longo do tempo. Essa previsão pode ser feita para curto, médio ou longo prazos. Então, há métodos qualitativos, métodos de projeção histórica, métodos causais. Então, métodos qualitativos. Que são, recorrem a julgamentos, intuição, pesquisas ou técnicas comparativas para estimar as quantidades futuras. Então, tem várias técnicas. Eu cito, por exemplo, a técnica DELF, pesquisa de mercado, painel de consenso, estimativa da equipe de vendas e analogia histórica. Então, essas técnicas, elas têm em comum a opinião dos técnicos, dos expertos no mercado. Então, são pessoas que trabalham, que conhecem o mercado, elas se reúnem e, com base em discussões, com base em elementos que elas conhecem, elas fazem as estimativas futuras. Essas previsões, elas funcionam bem quando o mercado é muito bem definido e existe um padrão sem grandes influências externas. Aí, a equipe de profissionais que conhecem muito bem o mercado consegue fazer uma estimativa boa do futuro. Agora, vamos falar dos métodos de projeção histórica. Então, a projeção do futuro será uma repetição aproximada do passado. Então, esses métodos, eles olham para os dados do passado, o que já aconteceu, realizam contas, né, cada um com uma técnica diferente, para estimar o futuro. Então, temos a média móvel, a média móvel atualmente que, que escutamos falar a todo momento, por causa da pandemia, é a média móvel de sete dias atrás, né, de sete dias. Então, os dados dos sete dias, somados, dividido por sete, te dá aquele ponto, quanto que é? A média móvel daquele ponto, né, olhando para sete dias atrás. E aí, tem cálculos para fazer o futuro, né, para estimar um pouco. Normalmente, essas estimativas são de curto, médio prazo. Temos a ponderação, suavização exponencial, que a técnica, as duas principais são a Holt e o Winters, que são equações com coeficientes que se ajustam à curva e podem representar crescimento, decrescimento da curva, como sazonalidade. Então, ajustamos a curva e depois fazemos as projeções. Temos decomposição de séries temporais, muito utilizada em economia. Temos modelos autoregressivos, baseado em Boxing e Jenkins. Os dois principais são Arima e Sarima. E agora passamos para os métodos causais. Então, esses métodos, o nível da variável de precisão é derivado do nível de outras variáveis relacionadas. Então, temos a causa e o efeito. E são várias técnicas. Por exemplo, modelos estatísticos, de uma forma geral, modelos de regressão, modelos econométricos, simulações dinâmicas e redes neurais. Então, essas técnicas, temos várias causas. Normalmente é feita uma estatística para ver a correlação entre elas. E tem ponderações dessas causas para dar o efeito às estimativas que estamos procurando. E agora vamos falar das flutuações na demanda. Então, elementos que causam as flutuações na demanda. O primeiro que eu gostaria de trazer é há flutuações que são cíclicas e sazonais. São coisas diferentes. Cíclica está mais relacionada a períodos, por exemplo, econômicos. Há períodos, ciclos econômicos, que temos a maior demanda dos produtos. Tem períodos, por exemplo, com depressão econômica, que temos queda na demanda dos produtos. Então, esses são ciclos. E temos a sazonalidade. A sazonalidade acontece em um período de tempo bem menor do que o cíclico e ela se repete com uma precisão maior. É possível identificar um padrão mais claro dessa repetição. Isso é a sazonalidade. O clima. O clima é um fator que influencia a demanda de maneira importante. Hoje sabemos, por meio das pesquisas, que o clima mais quente, a luz solar mais intensa, favorece o consumo de cerveja. Por outro lado, um período de clima mais frio favorece o consumo de vinho e redução do consumo da cerveja. Então, é importante observar o clima, principalmente em modelos causais. As festividades. Durante os períodos de festa, de algumas festividades, a demanda de determinados produtos aumenta. Pensem, por exemplo, na festa junina. Durante o período de festa junina, os produtos típicos da festa junina são mais demandados. Aumentam a demanda. Economia. A economia pode ter uma influência enorme na demanda. Tanto no sentido de favorecer a demanda, quanto prejudicar a demanda de determinado produto. Mas temos que ter em mente que os produtos reagem de forma diferente frente à economia. Por exemplo, a carne. A carne é um produto elástico para a economia. Na medida que melhora a condição econômica do indivíduo, ele passa a consumir mais carne, mais proteína. Por outro lado, o sal é um produto inelástico. Não é porque o indivíduo está com uma melhor condição financeira que ele vai consumir mais sal. Ele vai continuar consumindo uma quantidade pequena de sal. Então, a economia é importante, mas temos que observar muito bem que tipo de produto que vai ser impactado. A política. A política também tem um impacto importante na demanda. Seja favorecendo, por exemplo, a redução de uma barreira alfandegária, de um imposto sobre um determinado produto, IPI nos carros, aumentando a demanda, seja colocando um imposto em cima de determinado produto, fazendo essa demanda diminuir. Influenciadores. Pessoas, a própria mídia, ela tem uma influência importante na demanda. Seja favorecendo, seja desfavorecendo. E o lançamento de produtos concorrentes. Por exemplo, uma empresa, ela pode influenciar a demanda do seu produto lançando um produto concorrente e migrando a demanda. Por exemplo, a Apple. A Apple pode lançar um novo iPhone com preço convidativo que desloca a demanda para esse novo produto, para esse novo iPhone, reduzindo a demanda dos anteriores, dos outros produtos. Então, o lançamento de produtos concorrentes pode sim fazer flutuações na demanda. E estatísticas na previsão da demanda. Principalmente nos métodos quantitativos e causais, há muita estatística. E duas eu chamo a atenção. A primeira é a distribuição de probabilidade da demanda. É importante que isso seja acompanhado nos dados. Por exemplo, um jornaleiro, ele pode acompanhar diariamente quantos jornais ele vendeu. E com isso, ele faz a sua distribuição de probabilidade da venda dos jornais. E aí, possivelmente, ele vai perceber que durante a semana tem um padrão e aos fins de semana tem outro padrão. Então, é importante ter a distribuição de probabilidade da demanda. E também, quando fazemos uma estatística, quando fazemos uma previsão, temos a estatística do nível de confiança dessa previsão. Que normalmente são estimativas que dizem a minha estimativa em determinado ponto ela pode ser superior em mais 5%, com 90% de probabilidade. Ah, a minha estimativa pode ser menor, 5%, com 90% de probabilidade. Então, é o nível de confiança da estimativa. Está claro, são estatísticas que são importantes e serem consideradas. E erros na previsão. O que é isso? Referem-se a quão perto do verdadeiro valor de demanda chega a previsão. Então, o principal estatístico é o erro de previsão, que é a demanda real menos a demanda prevista. A gente fala MAD, Min Absolute Deviation. Desvio, médio e absoluto. O que é isso? É a demanda real menos a demanda prevista. Isso em módulo, para eliminar a diferença quando erramos para mais ou para menos. E fazemos a média disso. E com isso, a gente pode ter um valor médio de quanto a gente está errando, seja para cima ou para baixo, da nossa estimativa. E mais importante do que isso, é observar a distribuição de probabilidade dos erros, para verificar em enviesamento, se estamos errando muito em alguma direção, seja para mais ou seja para menos. Então, aqui eu trago dois gráficos do livro do Balun. O primeiro, ele mostra que os erros estão igualmente distribuídos. Então, essa porção que eu estou errando para mais e essa porção que eu estou errando abaixo da média está muito parecida. Ela segue uma curva normal. Então, aqui os erros estão normalmente distribuídos. Por outro lado, o erro pode estar enviesado. Por exemplo, nesse gráfico, nós estamos errando bem mais para mais do que para menos. Para menos, nós erramos menos, só que com valores maiores. E aqui a gente erra mais e com valores muito próximos da média quanto com valores extremos também. Então, é importante rastrear a distribuição dos erros. E o impacto da demanda na capacidade. Então, aqui eu trago três gráficos do livro do Nigel Slack, que está recomendada a leitura de uma sessão do capítulo 11, que mostra, por exemplo, o impacto da demanda na capacidade. Então, aqui, em vermelho, eu tenho a curva da demanda. E aqui, por exemplo, eu tenho o plano de capacidade constante. Eu não mudo a capacidade. Nesse segundo gráfico, eu tento, em certa medida, acompanhar a demanda. A minha capacidade, eu tento acompanhar a demanda. E no terceiro, eu tento, por exemplo, influenciar a demanda para eu deslocar alguns picos. Por exemplo, aqui, eu tenho... A demanda está baixa. Então, eu tento influenciar a demanda para ela ser deslocada, por exemplo, para esse período. E aqui, eu mantenho, por exemplo, uma política de capacidade constante, mas eu tentei suavizar a minha demanda. Então, eu influencio a minha demanda. Então, eu tenho que falar também do efeito chicote. Esse efeito é importante ser conhecido quando estamos tratando de demanda. Então, o que é o efeito chicote? Há dinâmicas entre as firmas na cadeia de suprimento que causam erros, imprecisões e volatilidade que se acumulam na direção montante dos fornecedores na cadeia de suprimento. Então, um pequeno distúrbio em uma ponta causa distúrbios crescentes na medida que segue para a outra ponta. Há montante na cadeia de suprimento. Então, essas duas ilustrações são bem didáticas para mostrar isso. Por exemplo, no cliente, você tem uma pequena variação na demanda. Essa pequena variação é comunicada para o armazém que acaba inflacionando isso um pouco. Que o armazém comunica o centro de distribuição que acaba inflacionando um pouco mais. Que o centro de distribuição comunica o fabricante, o fornecedor que acaba inflando ainda mais. Então, uma pequena variação lá no cliente causou tudo isso à montante no fornecedor. E isso aqui é um exemplo, mas, por exemplo, nessa figurinha da cerveja a gente consegue observar aqui as vendas aqui elas variam um pouco. Mas quando vai se comunicando isso à montante na cadeia de suprimento chega no fornecedor e isso tem uma amplitude muito grande. Um ruído muito grande na previsão da demanda. E como podemos mitigar isso? O mais importante é aumentar o nível de informação entre as empresas. O efeito chicote pode ser reduzido pelo compartilhamento de informações. Alinhamento das decisões de planejamento e controle melhorando a eficiência do fluxo e a colaboração na previsão. Então, quando as empresas compartilham informação diminuindo a simetria de informações entre elas as previsões de demanda podem ser mais precisas e esse ruído esse efeito chicote pode diminuir. E agora vamos falar de práticas de gestão da demanda. Então, a primeira prática de gestão da demanda é as promoções. A promoção pode provocar um aumento na demanda de maneira importante e principalmente deslocar a demanda para os períodos, por exemplo, que a demanda seria baixa. Pense em uma cidade turística que tem um período de baixa demanda, de uma maneira importante. só que o período de alta demanda essa cidade fica muito cara. Então, uma pessoa, uma família que não tem condições de conhecer essa cidade no período de alta, porque ela está muito cara, no período de baixa temporada ela conseguiria, porque há promoções e a cidade oferece condições de ela vir visitar a cidade pagando um pouco menos caro para visitar a cidade. Então, há um deslocamento da demanda. E o marketing? O marketing é responsável por influenciar o comportamento do consumidor e pode, de uma maneira importante, promover como reduzir a demanda. Então, campanhas de marketing fazem uma influência importante na demanda. Então, e por último, produtos concorrentes. como eu disse, uma empresa ela pode ter dois produtos que ela lança ou ela favorece um produto em detrimento de outro para mudar justamente a demanda. Para que a demanda seja focada em determinado produto que ela tem interesse que venda mais naquele momento. Então, produtos concorrentes, a estratégia de venda de uma empresa pode, influenciar de maneira importante a demanda. Então, essa foi a parte A, gestão da demanda e vamos começar agora a parte B, gestão do armazenamento. Muito obrigado, até já. do armazenamento é do armazenamento Legenda Adriana Zanotto